Manhã tá bonita, manhã Na vida uma nova canção Cantando só teus olhão Eu ri de tuas mãos Pois é ensinado un chão E que vida Não tem nada que se sentir. Ainda que se sentir. Não tem nada que se sentir. Isso é um bom coração. Então, a música é um bom coração. Então, a música é um bom coração. A música é uma música. Então, eu me soube. Então, eu vou atirar um pouco. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau.